Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dicas que vão ajudar muito você que está começando a low carb e está passando por aquela parte de adaptação na dieta. São dicas muito simples, mas que vão ajudar e muito a você chegar naquela parte boa da dieta, onde você vai conseguir emagrecer, vai se sentir muito bem fisicamente, mentalmente e sua fome vai diminuir drasticamente. Então se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo porque ajuda muito na divulgação. Para quem está iniciando a dieta agora e está naquela fase de adaptação à low carb, algumas coisinhas podem acontecer não muito agradáveis. Tem gente que sente alguns sintomas chatos como tontura, fraqueza, câimbra, dor de cabeça e existe uma explicação muito legal para isso e uma coisa que você poderia fazer que vai ajudar muito e que poderia evitar todos esses sintomas. Acontece que no imaginário, na sabedoria popular, fala-se muito que o sal não é uma coisa legal, que deveria se ingerir pouco sal. O problema é que quando a gente come muito industrializados, a gente come muito sal, muito sódio no caso, que vem tanto na forma salgada como na forma doce. E aí a gente não percebe isso. Porque quando a gente inicia a dieta low carb, a gente diminui drasticamente os industrializados e troca esses industrializados por comida de verdade. Apesar de não existir nenhuma pesquisa científica séria que prove que o excesso de sódio pode realmente fazer mal à saúde, a gente acredita que o excesso de nada faz bem à saúde. Mas a falta de sódio também pode fazer mal à saúde. Aliás, não também. Com certeza faz mal. E é isso que acontece quando a gente tira muitos industrializados e ainda por cima tira os carboidratos. Existe toda uma explicação bioquímica para esse processo. E a restrição severa de carboidratos acaba por fazer que o nosso organismo secrete mais sódio. Isso não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Só que para secretar o sódio, o nosso organismo libera água nesse processo. O que acontece, falando de forma bem mais simples, sem explicar nada bioquímico nem nada, a gente ingere menos sódio e acaba por secretar mais sódio e com isso mais água também. E aí o nosso corpo desidrata. E é por isso que a gente sente fraqueza e outras coisas. Além do detalhe que todo mundo aqui, eu tenho certeza, aprendeu na escola sobre bombas de sódio e potássio. O que acontece é que a gente libera mais sódio, libera mais água e libera mais potássio. E é isso que vai causar fraqueza, câimbra, dor de cabeça e todas essas coisas. E para toda essa situação e esse blá 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 ser solucionado, é muito simples. É só beber muita água e adicionar um pouquinho de sal nas suas preparações. Olha só que coisa ridícula. E outra coisa também. Se você se sentir fraco, você também pode colocar uma pedrinha de sal na boca e esperar um pouquinho, porque provavelmente esse mal estar vai passar. Nem preciso dizer que precisa beber muita e muita água, mas isso é bom sempre, né? Não só nessa fase de adaptação. Outra coisa legal de falar é que na fase de adaptação, às vezes a gente está tão empolgado com a dieta nova, ou até com os pouquinhos dos resultados que a gente está vendo, que a gente acaba ignorando, às vezes, a fome. Ou muita gente come sem fome e muita gente acaba não comendo com fome. Então, nessa fase, é muito importante comer. Gente, não é para passar fome, pelo amor de Deus. E eu sempre falo, às vezes, que é melhor comer mais do que você precisa para não se sentir fraco ou ficar com a sensação psicológica de que você comeu pouco, porque você não comeu carboidratos. Lembre-se sempre que o nosso organismo não precisa de carboidratos para sobreviver. Na verdade, o nosso cérebro precisa, sim, de glicose. Só que o nosso fígado, ele é capaz de produzir glicose para sustentar toda a nossa necessidade, inclusive a necessidade que o cérebro tem. Uma prova disso é que se você for medir a glicose de um diabético em jejum, a glicose dele vai estar alta. Será por quê? Se ele está em jejum, não foi pelo que ele comeu. E sim porque alguma coisa está produzindo glicose dentro dele. Então, a dica é muito simples, muito simples mesmo. É só acrescentar sal às suas preparações. Não precisa salgar as coisas. Apenas colocar o sal que você gostaria que tivesse ali naquela sua comida. Beber bastante água e não passar fome. Acho que é isso. Se você não sabe ainda como começar a low carb, eu vou deixar um link aqui explicando como que a low carb funciona. E também tem um vídeo aqui no canal mostrando todos os alimentos low carb que eu utilizo na minha alimentação. E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude vocês que estão começando a low carb, ok? Não se esqueçam que até o décimo dia vocês ainda estão em período de adaptação. Então, pode ser que tenha algum tipo de tumultuzinho na dieta. Mas depois disso, tudo fica lindo e maravilhoso. A dieta fica super agradável. Você vai se sentir super bem. E com certeza vai emagrecer e ter muito mais vitalidade e saúde. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.